Entra no quarto Liga o abajur e deita aqui do meu lado Tudo bem se você não quer conversar Eu entendo descansar Enquanto eu preparo um chá Não custa lembrar já que estamos a sós Nada é por mim, tudo é por nós Basta uma briga pra gente ficar mal Esse clima tenso não faz bem, não é legal Apaga o abajur, é hora de sonhar A tempestade vai passar Logo mais quando a gente acordar Entra no quarto Liga o abajur e deita aqui do meu lado Tudo bem se você não quer conversar Eu entendo descansar Enquanto eu preparo um chá Não custa lembrar já que estamos a sós Nada é por mim, tudo é por nós E basta uma briga pra gente E basta uma briga pra gente ficar mal Apaga o abajur e deita aqui do meu lado Apaga o abajur, é hora de sonhar E basta uma briga pra gente ficar mal E basta uma briga pra gente ficar mal